Isso, isso Vai montar, vai montar Vai montar, monta, monta, Bia Monta aí 100 quilos nela, Bia 100 quilos, 100 quilos e segura 100 quilos, solta o peso Solta o peso Mata nenhum aí já, Bia Mata tudo aí que fica com isso Segura aí Mata o braço dela Mata o braço Vai e puxa com todo o seu peso Deita e puxa Força Vai, vai, vai Vai Segura e não larga desse braço Aê, puxa 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 Estica a perna Estica a perna e ergue o corpo